Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres imigrantes. Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos, inclusive décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levadas a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmam que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões sexuais ou baseadas em gênero. Olá!